Bom, nós falaremos agora sobre os agregados macroeconômicos. Os agregados, nós chamamos de agregados macroeconômicos, eles resultam da soma das transações realizadas entre famílias, empresas, governos e restos do mundo em todas as atividades econômicas de um país em um determinado período. O que isso significa? Primeiro, os agregados são relacionados às transações realizadas. É esse nosso objeto, nós queremos estudar as transações realizadas. Realizadas por quem? Pelas famílias, empresas, governos e resto do mundo. Esses quatro entes aqui, na verdade, são chamados agentes econômicos. Esses agentes econômicos estão aí subdivididos na economia em atividades econômicas, mas nós queremos saber todas as atividades. Bom, e isso não está perdido no limbo, nós estamos realizando esse estudo, essas transações realizadas pelos agentes econômicos em todas as atividades, mas localizadas em uma região, um país ou uma cidade, enfim, um local determinado. E também em um período determinado. Então vejam que os agregados são bem delimitados. Nós trabalhamos com todas as transações realizadas em todas as atividades econômicas por todos os agentes econômicos em um determinado país ou espaço e também em um determinado período. Quer pegar um exemplo? Pega o PIB de novo, né? O PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, por exemplo, relaciona todas as transações realizadas por todos os agentes, famílias, empresas, governo, o resto do mundo, aqui no Brasil, de todas as atividades econômicas e também por um período de tempo. Se eu pegar o PIB trimestral é por três meses e o PIB anual é por 12 meses, né? O ano que nós estamos estudando. Bom, como membros da sociedade, os agentes econômicos, família e empresas aparecem duas vezes no fluxo de produção. As famílias, ou por famílias, por unidades familiares, nós denominamos o conjunto de consumidores de uma economia. Então vejam, esses conjuntos de consumidores, eles são proprietários do que nós chamamos de fatores de produção. Fatores de produção são itens que o produtor, que o empresário, que a empresa precisa para produzir o seu produto final. Nós costumamos, de forma simplificada, dividir esses fatores de produção entre capital e trabalho. Capital, dinheiro utilizado para a compra de insumos e máquinas, equipamentos, o próprio estabelecimento em si, e o trabalho, a mão de obra do trabalhador. Quando os proprietários desses fatores de produção, ou seja, quando os consumidores, eles vendem, ou as famílias, eles vendem esses fatores de produção, capital e trabalho para as empresas, eles recebem, em troca, a renda, o salário ou o juros, o lucro ali, oriundo do capital. Nós chamamos esse recebimento de renda. Então, as unidades familiares, elas são proprietárias desse fator de produção, vendem esse fator de produção para as empresas e recebem de volta a renda. E com essa renda, elas consomem bens e serviços produzidos pelas empresas. E as empresas? As empresas são conjuntos de produtores e uma determinada economia. Eles adquirem os fatores de produção das famílias e com eles produzem bens e serviços. Esses bens e serviços são ofertados no mercado de bens e serviços para as famílias. Perceba, então, que nós temos um fluxo. Um fluxo que é circular. Por que ele é circular? Porque ele está sempre ali entre famílias e empresas. Enquanto um está vendendo força de produção, o outro está vendendo bens e serviços. Enquanto um está comprando bens e serviços, o outro está comprando fatores de produção. Nós chamamos, então, de fluxo circular da renda. Esse fluxo é formado por meio das inúmeras transações de bens e serviços, de fatores de produção e de dinheiro. Esse fluxo, ele expressa movimento, por isso que nós chamamos de fluxo. Ele é circular porque está sempre passando pelos mesmos pontos, ou seja, sempre passando por famílias e empresas. E ele é da renda, né? Fluxo circular da renda. Porque é a renda, é o dinheiro que permite que esse fluxo seja circular, que ele perpasse por todas as famílias e empresas. Se nós aqui, unidades familiares, comprarmos computadores, esses computadores são bens finais. Eles são adquiridos por nós, ficam ali em nossas mesas e não voltam mais para as empresas. Entretanto, a renda que eu alfiro mensalmente, essa sim, mensalmente, acaba indo para as empresas. Percebam? Perceberam a diferença, né? Quer dizer, o mundo físico, ele não é um fluxo em si, né? O produto físico, ele acaba chegando a um determinado fim, que geralmente é o consumidor final. Entretanto, o dinheiro, a renda, ela continua circulando na economia. Então, é isso que nós chamamos de fluxo circular da renda. É fluxo porque expressa movimento, é circular porque é um movimento que está ali circulando pelos mesmos pontos, e é renda porque é exatamente essa renda que permite que o fluxo seja circular. Essa aqui é uma apresentação mais básica, mais simples. Aqui nós temos somente o fluxo físico, né? Então, as famílias vendem seus fatores de produção para as empresas, e as empresas vendem seus bens e serviços finais para as famílias. Então, o que nós temos aqui, de novo, são fluxos, ou é o fluxo físico, né? Um fluxograma em empresas, famílias. Mas nós podemos adicionar aqui a renda, porque senão não é o fluxo circular da renda, né? Então, vejam só, as famílias venderam aqui os seus bens, desculpa, venderam aqui os fatores de produção, e em troca, as famílias pagaram a renda e o salário, aliás, a renda na forma de salário e lucro. As famílias captaram essa renda e, com a renda, compraram bens e serviços. Então, a família recebe a renda e passa toda ela para as empresas. As empresas entregam para as famílias os bens e serviços. Vejam, então, que as curvas, né, ou retas contínuas, como essas aqui, representam sempre os bens e serviços, ou seja, representam o fluxo físico. E as retas pontilhadas vão representar sempre o fluxo monetário, o fluxo da renda. Os dois modelos que nós apresentamos anteriormente são duas primeiras aproximações com o real modelo do fluxo circular da renda. O que é o modelo? O modelo é uma forma que os cientistas possuem, seja qual a área dele, física, economia, de trazer a realidade para dentro de um ambiente controlado. O que é um ambiente controlado? Um ambiente que você pode isolar algumas variáveis para tentar entender outras. Então, você consegue entender aí um fenômeno que está ocorrendo na realidade, no campo natural, e a partir daí realizar projeções, ilações e assim por diante. Correto? Então, o fluxo circular da renda é um modelo macroeconômico de entendimento da economia. Nesse modelo nós temos famílias, assim como existem na realidade, temos empresas, temos três mercados, trabalho, capitais e produtos, temos o governo. As famílias vendem esses fatores de produção, não é isso? Então, elas vendem esses fatores de produção para as empresas, mas elas fazem isso por meio do mercado de trabalho e meio do mercado de capitais. As empresas compram fatores de produção, não é isso? Elas compram por meio do mercado de capitais e mercado de trabalho. Vejam só, a família vendeu seu trabalho aqui no mercado, as empresas compraram, pagaram salários, e esse salário chega para a família. Uma parte da renda está aqui. A outra parte da renda vem da venda do fator de produção capital. Ele é entregue no mercado de trabalho, por meio de poupança, qualquer outro ativo financeiro, empréstimo também pode ser, e as empresas vão ao mercado de capitais captar esse recurso e pagam lucro, juros, ou qualquer outro tipo de rendimento. Esse rendimento vai para as famílias e as famílias, com essa renda agora composta já da venda do capital e do trabalho, elas compram produtos e serviços advindos daqui do mercado de produtos. E, em troca, elas pagam o preço desse produto. Esse preço vai chegar para as empresas na forma de receita. Então, as empresas produziram e venderam bens e serviços aqui no Verdinho. Percebam que tanto a empresa como as famílias negociam entre eles, mas também negociam com o governo. Vejam, as famílias pagam impostos, as empresas pagam impostos. As famílias recebem transferências, como Bolsa Família, Bolsa de Estudo, e assim por diante. E as empresas também recebem algum tipo de transferência, como subsídios, e assim por diante. O governo compra produtos e serviços aqui no mercado de produtos e paga o preço por eles. O governo compra trabalho, né? Mão de obra aqui no mercado de trabalho e paga o salário devido a essas pessoas. O governo também pode captar recursos no mercado de capitais e ele também pode conceder recursos ao mercado de capitais. Tá bom? Então, esse é o modelo básico do fluxo circular da renda. Esse modelo permeia toda discussão macroeconômica, ele vai ter evoluções, mas sempre vai partir dele. Então, é importante que vocês entendam. Leiam lá a nossa bibliografia, estudem, não fiquem só nas aulas.